Estava eu aqui com os meus amiguinhos raptores, os filhotinhos ali como vocês podem ver E lá atrás tem dois gigas, véi Vamos correr, vamos correr que eu tô sendo caçado agora Olha lá eles, ó Ih, são dois mesmo, véi Corre, corre, menino Corre muito Vamos lá, eu também não posso correr demais, né, tem isso Porque se eu correr eu vou ficar muito cansado Calma, eu só quero me afastar desses gigas Vamos se afastar o máximo possível Beleza Ali na frente eu entro no meio da floresta E já tento despistá-los Nossa, tô sendo perseguido Infelizmente eu voltei lá pro ninho E sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém Eles saíram de lá Então eu acabei ficando sozinho novamente Pô cara, de novo? Não sei se consegui despistá-los Eu vou entrar aqui no meio da floresta Ficar meio escondido E aí eu vou tentar Enganar eles indo pra cá, ó O problema é que Aqui é meio vasto Não tem como se esconder nas árvores Vamos reto aqui, ó Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá Eles devem estar me perseguindo agora Provavelmente devem estar usando O faro pra me localizar Então vamos tentar sair daqui o mais rápido possível Ali, ó Ali tem um grande número de árvores Dá pra ficar no meio Tá, eu consegui dar a volta aqui Eu não sei se os gigas me viram Eu acho que não Perfeito Aí, ó É um acro! Olha lá, ó É um acro Ah, não Não grita, acro Não grita Os gigas vão escutar Tá, deixa eu chegar meio perto dele ali Mas antes Vou descansar um pouquinho Vamos deitar aqui Eu não sei se os gigas estão na sacola ainda Mas pode ser que não Vou aproveitar e descansar Ah, lá estão eles, ó Tô vendo daqui Ó, estão procurando Sumiu Tá, eles estão indo pra lá Perfeito Muito bom Aí, ó E ainda conseguimos Encontrar Um acro solitário Aqui, olha só Olha só Aí, ó Eita, parece ser grande Ah, é do meu tamanho É uma fêmea Vamos lá, então Vem Não vamos emitir som Porque vocês sabem Que a gente pode Acabar chamando Os gigas Que já estavam me perseguindo Então vamos ficar bem quietinho Vamos pra cá Eu acho que é uma boa E aí, de repente A gente pode Subir por aqui E tentar localizar alguma coisa Pra comer Já que a gente tá entre dois Vai ser mais fácil caçar Até a gente pode caçar A giga mesmo Se ele estiver sozinho É uma ideia Tá, vamos lá Mas como era uma dupla Um casal É meio complexo A gente ir pra cima Prefiro não arriscar Bom Vamos lá Bora, fêmea Ainda bem que era uma fêmea, né Se fosse um macho Já ia ser mais complexo Os machos São meio agressivos E tal Estamos dando Uma patrulhadinha Aqui de boa Passeando Nesta linda praia Olha, bonito mesmo, hein E por enquanto A gente não encontrou nada Estamos já andando Um pouquinho Opa Ele mandou um rugidão Aqui pro lado Será que ele viu algo? Vamos ver Pode ser que ele queira caçar Tipo um Ava Ceratops Ou o Dromeus Também Deve ter algum por aqui Até por cima do bot Ela, quer dizer Oxi, me respeita? Olhar pra trás também Pra ver se a gente Tá sendo seguido pelos Dois gigas Não Bala limpa Tá Tá tranquilo É Eu acho que ela se agachou Porque a gente se agachou Tem uma coisinha ali, ó Mas eu não sei ser um bicho Tô certeza Parece ser, na real Parece ser mesmo, ó É um bicho ali, ó Olha lá, olha lá Eu não sei o que é direito Mas parece ser um sucumimos Ali na água É um sucumimos Aí, vou ameaçar Beleza Me ameaçou ainda Ameacei ele pra ele se ligar Hum, olha só É um sucumimos filhote E aí, fêmea Nossa, ele vai lá pro outro lado Então vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Sério que ele vai tentar atravessar? É sério? Duvido Não vai conseguir Ih, não vai conseguir mesmo Vamos ficar aqui, ó Aproveitar e deitar Ele vai lá pro outro lado Ah, eu acho que ele vai conseguir sim Não acredito Ah, galera Que pena que era um sucumimos E daí ele tem essa possibilidade De nadar rapidamente e fugir É Não foi dessa vez Pode ir embora, sucumimos A gente deixa Aham Olha lá, ó Miserável conseguiu Atravessou Eu acho que ele não ia conseguir Mas Ele é semi-aquático A velocidade dele Né? É pra isso Bom Vamos lá Vamos lá, vamos sair Tem o que fazer Se bem que ele tá indo pro meio da... É Mas se ele ver a gente voltar Ele vai Voltar correndo pra água Não tem o que fazer Bom, vamos continuar aqui então Migrando Vamos ver se a gente encontra algo Dois mil anos depois Olha só Um trike ali, ó Conseguimos encontrar um trike E também escutei alguns outros Oh, lá eu tô vendo alguma coisa também, ó O que é aquilo? É um halo? Parece ser um halo Vamos tentar pegar esse trike desprevenido aqui Vamos lá Peraí Chegar por trás Caraca, tem uma cratera gigante Ali, ó Ali, não tá vendo a gente Pelo menos eu acho que não São dois trikes Tuta pegar Ah, me viu Já era Me viu, véi Ou não Não viu não, não viu não Bora, bora, bora Bora chegar perto Na cautela Na calma Aí, ó Foi, 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 foi Mordi, mordi Aí, ó Tô chamando a atenção Agora a outra vai por trás e morde Vamos ameaçar Opa Tá vindo pra cima aqui Calma Aí, ó Tô chamando a atenção Daí a fêmea vai lá e morde por trás Conceito de estratégia Isso Aí, boa, boa, boa Boa, boa Nossa, quase pegou Boa, isso Vamos dar a volta aqui Aí, aquela ali, ó Marronzinha mesmo Deixa eu olhar em volta aqui Pra ver se não tem nada Não Aí, ó Ah, nossa fêmea tomou o pisão Ah, coitada Olha só Vamos fazer aquela marronzinha Se mexer bastante Ha É você mesmo Que a gente quer Relaxa Só uma mordidinha Só uma mordidinha Aqui pra saciar a minha fome Fica tranquila Fica de boas Opa Opa Relaxa aí Fica tranquileba Ih, ela deitou Não pode deitar não, amiga Ah, é um problema Porque se ela deitar Ela consegue recuperar E também a nossa fêmea Como foi atingida Ah Não acredito Acho que a gente vai ter que abandonar Eu sozinho É muito difícil derrotar um Trike Principalmente dois É, eu acho que a gente vai ter que abandonar mesmo Ah, galera Eu não queria fazer isso Sério Mas é difícil Vamos sair então Caraca Ela se machucou muito Pelo que eu tinha visto Ele tinha errado Tá Eu vou ficar aqui do lado um pouquinho Recuperando Ó Ela tá me ameaçando ainda Relaxa Já estamos longe Você ganhou esse round Por enquanto Depois de algumas horas A gente tentou atacar novamente Aquele grupo de Trike Mas não deu certo Então a fêmea Acabou Desistindo Indo embora Me deixou sozinho Aqui machucado Essas mulheres de hoje em dia São difíceis Difíceis Mas estamos bem aqui Não precisamos nos preocupar Relaxa aí, pessoal Estamos de boa Tranquilos Ali embaixo Eu tenho que tomar água Um pouquinho mais Porque Vocês podem ver Que eu tenho que me hidratar E aqui por enquanto De boa É, infelizmente A gente não conseguiu Pegar Os Triceratops Mas não tem problema A gente tenta Mais uma vez Em alguma outra hora E agora Que a gente tá sozinho Abandonado novamente Todo mundo me abandona Aqui, né Eu não sei o que eu tenho O que meu Acro tem O que eu tenho de especial De diferente Sou um Acro normal Pra que me abandonar Eu fui abandonado Por duas famílias E agora Uma fêmea Mas tá certo, né A gente vai ficar aqui De boa Não tem problema Aqui é um lugar legal A gente encontrou Os Triceratops E também Tava escutando luta Enquanto a gente Tava lutando ali Então Parece ser um lugar Movimentado De repente A gente fica Mais ou menos Por aqui mesmo E aí vive uma vida Noma de solitária Que eu acho Que é o que tem que ser, né Não adianta Toma um pouquinho Mais de água Aqui Não precisamos mais Nos preocupar com a água Pelo menos Não por enquanto Tem bastante por aqui Então À medida que a gente For ficando com sede A gente toma água Caraca, olha isso Precipício, velho Vamos sair daqui Beleza Como eu disse Uma vida nômade Então requer que a gente Saia Por aí Procurando algum local Ideal pra gente Esse aqui parece Ser um local ideal Como eu falei Então de repente Mais ou menos por aqui A gente pode ficar Eu vou dar uma voltinha Mas A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Vamos passear aqui Então procurar alguma coisa Pra gente Eu vou viver mesmo A vida nômade A gente já teve Ninho, família Já fizemos caçadas Então tá tudo certo Eu acho que a gente Tem que ficar por aqui mesmo Descansando Bom, então é isso Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui E tchau